É uma matéria gravada, mas sei que você está em campo e a gente vai falar sobre três assuntos. Então, fique à vontade para dar bom dia aos nossos amigos internautas. Bom dia, Jorge Pontes, a todos os internautas do programa Papo Reto e da página diária de Chapajé. É uma satisfação falar com todos novamente. Falando sobre o tema nepotismo, no dia 5 de março de 2021, adentramos com a representação junto ao Ministério Público sobre o nepotismo no município de Chapajé. Em relação ao nepotismo, ele é vedado, primeiramente, pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade. Algumas legislações, de forma esparsa, como a Lei nº 11.8.112, de 1990, também tratam do assunto. Assim como a súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. Então, diante de estar na lei federal e também na súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, adentramos com essa representação junto ao Ministério Público sobre o nepotismo que está havendo no município de Chapajé, na gestão da prefeita Gorete Caetano. Onde a prefeita nomeou os seus parentes, seus parentes de direito, em primeiro grau, como a sua filha, Ana Karenina Magalhães Caetano, como secretária municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Chapajé. Nomeou também a sua nora, senhora Patrícia Maria Rodrigues Caetano, como secretária municipal de Cultura, Turismo e Desporto. Nomeou ainda seu gênero, seu Márcio Dias Costas, como chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Chapajé. O fato nomear parentes, seus caracterizam ilícito por si só, fato, é do possível autor conforme o disposto na resolução nº 36-2016 da OSPJ. Então, essa foi a denúncia que adentramos no Ministério Público para ele apurar e investigar a questão do deportismo no município de Chapajé. Também destacando que vários municípios da região norte, da região Vale do Curu, o Ministério Público já atuou e já pediu a exoneração de vários parentes que nomearam para cargos de primeiro escalão. Então, o Ministério Público vem atuando no estado do Ceará, mas ainda não iniciou a atuação no município de Chapajé. Vereador Nelta Monteiro, só para finalizar essa questão do nepotismo, dessa ação que você deu entrada, no entendimento do vereador Nelta Monteiro, isso prejudica o município por ter esse parentesco? É isso o seu ponto de vista? No meu ponto de vista, sim, porque não há pessoas com capacidade técnicas para os respectivos cargos e há uma imoralidade na questão de colocar toda a sua família empregada em cargo de primeiro escalão e não convém com o que a prefeita pregou em campanha. Ela disse que era a mudança, que faria uma gestão da mudança e da transparência. E, ao mesmo tempo, ela fez o que todos os outros gestores fizeram, encher a prefeitura de parentes e familiares em cargos públicos e cargos de primeiro escalão, sem ter, pelo menos a maioria, não ter competência técnica para aquele cargo. Ok. Vereador, e ainda acompanhando a sua atuação, que vem se destacando a favor da população, a gente também acompanhou que o vereador foi um dos que participou, na verdade todos participaram, mas você sempre esteve bem à frente. A Câmara Municipal devolveu o montante de R$ 500 mil ao Poder Executivo, com a garantia que R$ 100 mil fosse para a aquisição de cestas básicas. E você foi um dos primeiros a questionar a questão da quantidade de dias, né? Em que passo a gente está no momento? Qual é a etapa dessa aquisição de cestas? Você pode falar aqui para os ouvintes? Pronto. Em relação à devolução no valor de R$ 0,5 milhão da Câmara Municipal para o Poder Executivo no dia 12 de março de 2021, já que passaram mais de 40 dias que foi devolvido esse dinheiro, que entrou nos cofres públicos da Prefeitura. Aí, diante da gente tentar o diálogo com a Prefeitura, com a Prefeita e com a equipe, conseguimos agendar e tivemos uma reunião no auditório da Secretaria de Educação, com a Prefeita, com o chefe de gabinete e com a Secretaria de Saúde e com a equipe de comunicação. Estivemos. Lá ficou acordado, acordado, ainda no mês de março, ficou acordado que R$ 100 mil, dos R$ 500 mil, R$ 100 mil seria para a compra, aquisição e distribuição de cestas básicas, pois o povo está passando grandes dificuldades, está passando fome, não tem dinheiro nem para colocar o alimento nas suas mesas, e ali ficou determinado, né, nessa reunião. Lembrando que é uma ação e um mérito da Câmara Municipal, de todos os vereadores, do presidente da Câmara, de toda a Câmara Municipal, uma ação exclusiva da Câmara Municipal, que fez essa devolução, esse montante de R$ 0,5 milhão para a Prefeitura Municipal de Itapajé administrar. E até a presente data, hoje, 23 de abril, não teve mais nenhuma conversa, mais nenhum feedback, nenhuma resposta da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Ação Social, para o que será feito realmente com esse dinheiro. E até, eu falei na sessão da semana passada, será que esse dinheiro ainda permanece nos cofres públicos, ou se já foi mexido nesse dinheiro? Pois o povo está passando fome, está passando dificuldades, ele não pode esperar. Quem tem fome, não pode estar esperando. E já se passaram 40 dias e não vimos ações da entrega, nem dessa ação da Câmara Municipal, de todos os vereadores da Câmara, desses R$ 100 milhão para ser comprado e distribuído esses tobacos no Instituto Itapajé. Vereador Neutão Monteiro, para a gente finalizar, sei da sua ação de hoje, sei dessa ação que você vai participar, vindo em decorrência daquelas chuvas de ontem. Você acompanhou, você é um vereador atento às problemáticas do município, e, seguindo disso, a questão do cronograma da limpeza do Rio São Francisco, até mesmo porque você foi um dos vereadores que mais cobrou essa ação. Você tem informações desse cronograma, da limpeza do Rio São Francisco? Sobre a limpeza do Rio São Francisco, tanto na legislatura passada, como nessa, desde o início de janeiro, a gente vem cobrando da Prefeitura, vem cobrando da Secretaria de Instrutura, na pessoa do secretário Eder Rocha, ações de limpeza do Rio São Francisco, nas margens, iniciando do bairro Cerros, passando pelo Conviver, do Conviver até chegar ali à Ponte do Mamá, mais conhecida, da Ponte do Mamá, vindo até as duas pontes, do centro de Itapajé, que engloba ali Vila Fonseca, chegando, passando, indo até o final das caieiras. Esse que tem que ser o trecho e é onde a máquina, ela deve trabalhar para poder realmente fazer um serviço de qualidade e evitar enchentes devido às fortes chuvas. De tanta cobrança, reivindicação, requerimentos, ofícios da nossa pessoa, de outros vereadores, vídeos que eu também fiz cobrando, matérias que eu fiz cobrando nas minhas redes sociais, deu-se início, alguns dias, a limpeza do rio com a máquina, o trator de esteira, que é a máquina mais apropriada, mas, de mais ou menos uma semana para cá, ninguém não viu mais falar e não viu mais essa máquina trabalhando. Então, fica aí uma interrogação. Não temos, estamos procurando o secretário, a gestão, uma resposta, se a máquina vai voltar a trabalhar, se ela não paralisou os trabalhos, e até o momento, na data de hoje, não temos nenhuma resposta. E ontem, tivemos a maior chuva, esse ano, 2021, no município de Capagé, onde vimos vários pontos, na nossa sede do município, de alagamento. E tiveram alagamento, por conta que os bueiros estão todos entupidos, não foi feita nenhuma limpeza dos bueiros, e principalmente que a máquina ainda não chegou nesses trechos que eu citei. Vereador, para a gente finalizar, a gente está nesse podcast de hoje, já quero lhe agradecer, é sobre, é muito pouco tempo, né? São 120 dias, a gente vai entrar no quinto meio de gestão. Mas o vereador foi pego de surpresa com as atitudes, como encaminha, como está caminhando as atividades do município na gestão atual? O povo de Itapagé, Jorge, foi pego de surpresa, pois o povo tem a esperança, acreditava no que era pregado em campanha pela Florete Caetano e sua equipe, que era gestão da mudança, que era a gestão que ia agir, que ia administrar de forma diferente. E, infelizmente, tem sido tudo ao contrário. Os mesmos erros dos gestores anteriores e num avanço muito rápido de erros de forma precoce. no início de governo. Então, vários erros, vários erros como esse do nepotismo, como brigas internas de aliados políticos e o principal, serviços básicos essenciais, que existe verba destinada todo mês, diariamente, semanalmente, que vem da saúde, do Ministério da Saúde, que vem do Ministério da Educação, que vem da União, do Governo Federal e que vem do Governo Estadual. Como eu já falei em diversas outras entrevistas, já entrou no município de Itapajé mais de 35 milhões de reais e ninguém sabe para onde está indo corretamente esse dinheiro, porque as ações dos serviços essenciais, dos serviços básicos, não funcionam. Na saúde, na educação, na limpeza pública, na iluminação pública, os serviços têm sido muito precários. Então, os mesmos erros das gestões anteriores, mas de uma forma mais rápida ainda, porque no início de um governo. Vereador, para a gente finalizar entre as suas considerações, no olhar clínico de um vereador atuante, até mesmo porque recentemente em blogs, em entrevista de rádio, você anunciou que será uma oposição meio-termo, você vai ser oposição, você vai ficar pelo povo, como você fala. Mas você acha que é uma situação preocupante para o município de Itapajé, sabendo que ainda tem tempo para ser corrigido, ainda tem tempo para se resolver muita coisa, até mesmo que só são 120 dias, vamos chegar a 150. Mas, no pensamento do vereador Neutel Monteiro, é preocupante? Muito preocupante, mas aí é onde vem o trabalho do representante do povo, daquele que está mais próximo do povo, que é o vereador, que é aquele cara que está na linha de frente, que ele vive diariamente com a população. É ele cobrar, fiscalizar, reivindicar, legislar com propostos, com projetos, propositivos para o bem coletivo, e, através dessas ações, o executivo, ele ser realmente cobrado para ele poder agir, mesmo que ele não tenha planejamento, que ele não tenha prioridades para as questões principais no momento. Inclusive, com essa cobrança, com esse nosso trabalho, com essa persistência da pessoa do vereador Neutel Monteiro, foi agora o projeto do SAAI para pagamento de três meses de conta, das contas das famílias mais vulneráveis, baixa renda no município de Itapajé. Então, final que, mesmo como eu falei, a gestão não tendo planejamento, ela não tendo metas, ela não tendo foco nas principais questões do momento no município, quando tem um poder legislativo, uma Câmara atuante, quando tem vereadores atuantes, vereadores que realmente estão lá para representar e não só para balançar a cabeça igual calando para a prefeita, aí começa a funcionar as demandas a sair do papel e virar realidade. Pronto, vereador, quero lhe agradecer, deixar você nas suas considerações, eu queria também que você deixasse as suas redes sociais, o contato do vereador, até mesmo porque você é muito atuante e também hoje tem sessão extraordinária, já está preparado? estamos preparados e sempre procurando escutar a população, sempre procurando entender as dificuldades da população, sempre reivindicando as demandas e as dificuldades do povo capagense, e assim, nossas redes sociais, o Facebook é Neutel Monteiro, nosso Instagram é Neutel.Monteiro, o meu WhatsApp pessoal é o o BDD 85 991 9102 7665 Então, esses são nossos contratos onde diariamente, semanalmente, mensalmente, a gente presta conta com a sociedade através desses meios de comunicação. Muito obrigado, vereador, e só lembrando que o espaço do Papo Reto aqui na parte do Diário Tapajé vai ser sempre aberto para esclarecimentos da sua parte e também por parte da prefeita, das secretarias e eu quero lhe agradecer e beijar você um final de semana cheio de saúde e paz para você e para a sua família. Um abraço, vereador. Um abraço, Geóge, um abraço ao programa Papo Reto, aos ouvintes, a página Diário de Tapajé que vem fazendo um trabalho sério, um trabalho voltado para a informação, para a informação correta, para a informação com credibilidade.